Bom dia, bom dia Virilhinho, primeira cria Na média de 14, 15 litros de leite no dia Primeiro parto, recém-parida Raca de segunda cria Também o Brara Na média de 25, 26 No dia Também segunda cria Média de 25, 26, 4 Ai Troço diferenciado, viu Nada lode mesmo A nuvinha, isso aqui tá Com um bezerrão grande no pé Ai, vai, vai Nuvinha diferenciada, ai Primeira cria Primeiro parto, vê que troço lindo aí Raca de bicho danado Nessa segunda cria 2019 Ei, que raca lorde, portanto Padrão de raça diferenciado Ai, ru Bora Serra grande, ru Serra grande, vai Serra grande, vai Serra grande Serra grande, vai Serra grande Vai, ru, oh, vai, ru Nem terminou de desocupar ainda direito Tirei o capim seco, pariu aqui Aizinho pra melhorar mais o leite Que é uma misticinha de gesso Vai, vai, ru, vai, raca, vai Que coisa linda Raca, vai Essa é diferente, hein Bora, ru, vai Tá no rinho também com alegria, fumaça Essa não tem bezerro no pé, não Vai, fumaça, vai, ru Que coisa linda aí, ó Isso aqui também tá dando na média uns 15 litros no dia Vai, fumaça Coisa decente, né Massa, ru Ela é muito mais muito horrível do que pelo vídeo Vai, fumaça, ru Vai, fumaça, ru